Olá pessoal, tudo bom? Eu vou contar uma lenda urbana que com certeza vocês vão ouvir, o fantasma da sala de bate-papo. Michelle era uma moça assanhada que vivia na sala de bate-papo na internet para conseguir um parceiro, ela sempre entrava no nick de gata solitária, certo dia ela entrou na sala de esoterismo e começou a teclar com o rapaz com nick mago, este moço adivinhou tudo sobre ela, a vida dela, o que ela faz e onde ela morava e suas preferências, porém um certo dia os dois resolveram marcar um encontro, gata solitária entra na sala, mago boa noite, que tal marcarmos um encontro no shopping estação sábado que vem, gata solitária, sábado que vem, mas sábado que vem não será possível, pois é dia que eu viajarei numa excursão no interior de São Paulo, mago, eu só poderei me encontrar com você sábado que vem, pois é o único dia que eu estarei de folga, se não for neste sábado, talvez a gente nunca mais se encontra, gata solitária, tudo bem, eu desisto da excursão, então a gente se encontra no próximo sábado, no shopping estação às 3 horas ao lado da sorveteria, mago, ok, mago sai da sala, então chegou o esperado dia, Michele foi ao salão de beleza, colocou sua melhor roupa e foi ao shopping no lugar combinado, porém passou uma hora e nada do rapaz chegar, até que ela escutou uma notícia que veio do rádio da sorveteria que disse, o ônibus de excursão que ia para São Paulo, teve um grande acidente e ele caiu num despenhadeiro, até agora temos 20 mortos, assim, Michele resolveu entrar num cyber café do shopping, para pesquisar sobre o acidente que descobriu, que o ônibus que teve o problema, era o mesmo ônibus que ela ia viajar para a excursão, se não tivesse marcado o encontro com o mago, ela não estaria viva, depois daquele dia, a moça nunca mais viu nenhuma pessoa com o nick de mago na sala de bate-papo. Tchau. 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 Tchau.